Orun merece uma segunda chance, resumo no fragmento do episódio 267 de Zaret, vem conferir comigo, mas antes deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Orun pergunta para Musa se Hira responderá aos esforços dele e Musa pergunta para Orun se ele tem paciência suficiente e Orun diz que tem paciência para todos sempre. Hira vai até o escritório de Orun e fala para ele, tudo o que você tenta me lembrar eu tento esquecer e então ela pede para ele parar com isso, mas Orun não fica calado ele diz, todo mundo merece uma segunda chance. E a cobra neva observando Orun, ela fala, posso não ser uma Dermirane de verdade, mas posso dar a luz a um Dermirane. E Nutia surpreende Kenan, Nefis vai para a escola e ela dá um beijo no rosto de Nefis e acaba beijando Kenan também e ele fica parecendo um bobo apaixonado. Olha só o que Orun está aprontando, Hira pega um táxi para ir até a papelaria mais próxima, mas olha só quem é o motorista. Orun Demirane, o próprio, ele tira até o óculos e olha só a cara de surpresa de Hira quando vê que é ele. E Orun quer levar Hira para onde? Galerinha, deixa aqui os seus comentários, o que você está achando dos esforços de Orun para conquistar a sua rosa do deserto. E não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, pois todo dia tem resumo dos episódios da sua série favorita.